Rapaziada, tô aqui no início do vídeo, mano, pra avisar pra vocês que eu tenho um canal de Minecraft, então caso você goste de Minecraft ou queira acompanhar meu canal de Minecraft, vou deixar o link na descrição do vídeo e é isso daí, bora lá pro vídeo! Opa, e aí rapaziada, como é que vocês estão, mano? Estamos aqui hoje num vídeo diferente porque eu tô aqui de volta no Shindolife, rapaziada, é isso mesmo, estamos aqui de volta no Shindolife. E mano, simplesmente eu tô com vontade de começar talvez aí uma nova série, eu queria aproveitar e perguntar pra vocês, vocês querem uma série de Nubia Pro aqui no Shindolife? Se vocês querem, comentem aí, hashtag Nubia Pro, beleza, mano? Que aí eu vou ver aí o apoio de vocês e também deixa muito like, tá bom? Porque simplesmente eu não sei de mais nada, mano, faz tanto tempo que eu não sei de mais nada, sinceramente. Vocês podem ver até meu dia ali, ó, esse aqui é o meu primeiro dia de tipo de uma semana toda, mano, então sim, é meu primeiro dia. Mas beleza, rapaziada, eu tô aqui, vou aproveitar, vou ver as coisas novas que veio, beleza, Edit tá aqui, isso daqui é o Story, beleza, isso daqui é a Arena X, tá? Isso daqui é o War, a Guerra, isso daqui é o World X, que eu acho que muita gente não ligou, não sei como é que tá. Olha, tem um Competitivo, mano, caraca, agora tem um Competitivo aqui, tá, Arena, isso daqui, nossa, botaram a paradinha de AFK aqui, mano, que bacana isso, cara. Legal, isso daqui, Conquestion, não sei o que é isso, velho, mas tá, vamos vir aqui no Edit, vamos aqui no Edit, beleza. Beleza, acho que não viu roupa nova, talvez, vamos ver aqui o Bloodline, velho, vamos ver. Ah, eu tô com as Ginkais novas, olha, eu tô com as Ginkais novas aqui, algumas Ginkais, interessante. Deixa eu aproveitar e rodar ali, ver a explosão de novo, rodei ali, beleza, é, tranquilo. Se não me engano, essas Bloodline foi a última vez que eu joguei esse jogo, eu peguei, mano, eu acho que eu tô bem forte aqui, hein. Eu acho que eu tô bem forte aqui, beleza, vamos começar o jogo e vamos ver como é que eu tô aqui nesse jogo, mano. Olha, eu só cheguei aqui, tá carregando as coisas, mano, eu sou nível 67, mano, é a opção que eu sou forte. Tá, eu tô aqui no V1, é porque a última vez que eu joguei, eu me rezeitei sem querer. Oxe, eu não consigo pular duas vezes, não? Calma aí, deixa eu ver isso daqui. Olha, eu não consigo pular duas vezes, eu não sei se eu conseguia, mano, pular duas vezes, eu não sei o que que é, mas antigamente eu acho... Não, velho, é porque eu tô jogando... Nossa, cara, eu tô jogando muito... É, King Piece, né, mano? One Piece aí, por isso que eu fico me confundindo. Mas aqui, não tem isso não, tá bom, correr era aqui, tranquilo. Tá, mano, eu tenho que me acostumar novamente com esse jogo, porque aqui tá meio complicado. Tá, beleza, então vamos ver o que que veio de novo aqui de interessante, eu quero a opa de vocês, quero saber o que que vocês acham aí. E deixa eu aproveitar e equipar esse olho aqui, já que eu tenho ataque, aquele dali eu não quero muito. Tá, vamos ver aqui, ó, vê. Olha, caraca! Beleza. Ah, esse daqui é meio que o do... Calma aí, esse olho aqui é do Itachi V2? Tem... Nossa, será que é do Itachi V2 esse daqui, mano? Deixa eu ver. Pô, ativei aqui, deixa eu ver aqui. Olha só, mano. Tá, eu acho que é do Itachi V2. Botão direito, C, não faz nada. C2. C3, ele tem C3? C3 também tem. Será que ele tem um C4? C4? Não, eu acho que tem. Eu acho que tem, mano, o C4. Mas tá. C5, eu acho que não tem, né? Não, não. Mas ele tem um C4. Isso é bacana. Eu nunca tive isso, não. Beleza, rapaziada. Uma coisa que eu quero fazer, antes da gente começar aqui, ó, um pouquinho, é pegar aqui uma Bloodline. Que eu não upei muito, eu tenho muito upado aqui, que eu jogava muito antigamente. Vou equipar essa daqui, que a porcentagem dela é tipo 1 barra 200 e eu tenho ela aqui. Porque vai ser bom a gente tá upando aqui. Beleza, agora eu vou colocar meus ataques, que eu colocava antigamente. Vou usar, acabar usando esse V e eu não sei, será que eu consigo liberar alguma? Não, tá tudo blo... Desblo... Caraca, mano, tá tudo bloqueado aqui. Tá, elementos eu não vou usar mais nada. Vou deixar tudo ali, do jeito que tá. Beleza, agora as transformações eu tinha bastante. Se eu não me engano, eu acho que veio aí novos níveis, né? Veio aí também o Barion. Então vai ser bem interessante também. Tá, eu acho que tem mais nível da Matatabi e de as outras Biju. Tranquilo, eu não tinha 10 caudas, tá? Eu não tinha 10 caudas. Deixa eu... Sai da frente, mano. Meu amigo, como é que você tira isso daqui? Eu vou ter que voltar aí. Olha só, eu tinha algumas coisas aqui também. Eu tinha essa paradinha ali que eu nem sei o que que é. Eu vou até equipar ali pra gente poder ver. Tranquilo. Mano, tem muita coisa que eu não tenho aqui, velho. Olha isso daqui, velho. Caraca, eu quero muito ver. Eu quero muito ver. Eu quero ver como é que eu desbloqueei essas coisas aqui tudo depois. Tipo, esse daqui eu nunca tinha visto. Esse daqui também não. Esse daqui não. Esse daqui também não. Então, tipo, tem muita coisa. Muita coisa mesmo pra mim tá vendo aqui. E pegando também aqui com vocês nesse joguinho. Se eu não me engano, eu tinha um Karma. Eu acho que... Não sei se esse aqui era o Karma. Eu nem sei pra que que serve isso daqui, mano. Na real, eu nem sei. Tá, eu vou equipar esse daqui no G. É aqui com essas ataques. Esse daqui, se eu não me engano, é a fumaça. Eu vou colocar no F que eu gostava. Vamos colocar esse daqui no R. Tinha um aqui, que é o Espiral. Não sei qual. Acho que é esse daqui. Que eu gostava de colocar aqui. Tranquilo. E o último, acho que não tinha o último. Mas eu vou colocar esse daqui no H, que é o pássaro que eu conseguia voar aí com ele, mano. E tem muita coisa nova. Olha esse daqui, velho. Parece o Rinnegan, mano. Caraca, parece... Nossa, tem muita coisa aqui pra gente tá pegando, mano. Muita, muita coisa mesmo. Tá? Eu acho que eu não vou ver aqui mais nada. Eu acho que não tem mais nada de interessante. Companion aqui, mano. Os Companions eu não acho muita coisa assim muito interessante. Tá. Vamos pegar aqui as missões. E aí, mano? Pode me dar uma missão aí? Beleza? Acho que eu vou ter que derrotar alguns ninjas. Deixa eu ver pra onde é que é. Beleza. É pra ali. Deixa eu ver esse jutsu aqui da fumaça. Ainda faz eu correr um pouquinho rápido. Beleza. Um pouquinho não, né, mano? Muito rápido. Tá. Os ninjas vai tá aqui. Como eu não tenho um ataque de Gankai nada assim do time, tipo, eu vou ter que me virar com os ataques normais, tipo esse, do estilo água, que dá muito dano. Aí, esse daqui, ó. Ou, toma. Eita, 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 eita. Calma. Calma, calma. Mano, eu tô noob, velho. Sinceramente. Se eu começasse uma série de Nubia Pro aqui, ia me ajudar muito, porque eu não sei de mais nada, velho. Mais nada. Eu juro pra vocês. Toma aí. Beleza. Eu acho que eu não derrotei ninguém, velho. Eu não derrotei ninguém. Calma, mano. Não sei jogar mais. Toma. Toma. Nossa, velho. Eu não tô conseguindo dar dano. Isso é? Caraca. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Judo estilo água. Beleza. Mano, meu chakra tá acabando. E eu não tô dando, tipo, quase nada de dano. Quase nada. Deixa eu vazar esse daqui. Mano, eu vou ter que vazar. Eu vou ter que meter o vazar aqui. E vou ter que recuperar aqui o meu chakra, mano. Sinceramente, eu vou ter que recuperar aqui o meu chakra. E eu acho que eu não peguei meus pontos. Deve ser por isso. Eu acho... Eita, mano. Caraca. Deixa eu vazar fora daqui, mano. Meter o vazar ali, porque senão eu tô meio complicado. Eu tô noob, velho, nesse jogo. Caraca. Faz tanto tempo, rapaziada. Acho que uns... Não sei quanto tempo. Acho que uns dois meses que eu jogo esse daqui. E eu esqueci de tudo. Olha, mano. Os NPC. Ó. Deixa com stun agora os NPC, mano. Bacana isso. Tá. Era isso daqui que eu queria chegar. Eu tô com 110 pontos ali. Olha. Mano, eu não tô tão fraco assim, não, velho. Caraca. 6 mil ali de chakra. Calma aí. Calma aí. Deixa eu colocar uns 110 aqui, ó. Uns 100. Deixa eu ver ali. 100 não dá. Deixa eu colocar um. Não. Ah, já tô no máximo. Deixa eu colocar 110 aqui. Beleza. Taijutsu ninjutsu. Ah, agora eu entendi. Por quê? Ah, eu preciso tá com o meu ninjutsu upado, velho. Hum, mano, o ninjutsu não tá upado. Tranquilo. Eu vou tá usando aqui essa minha genkai. Deixa eu aproveitar e já ativar aqui. Que ela vai aumentar um pouquinho mais o meu dano. Se liga só. Olha lá. Vai aumentar mais um pouquinho. E a gente vai conseguir aqui. Tá farmando, né, mano? Que eu não tô conseguindo nem farmar aqui. Beleza. Toma aí, ó. Beleza. Agora sim foi, rapaziada. Agora sim. Foi, moleque. Ó. Nice. Ah, agora ficou muito mais fácil, mano. Nossa, eu tava upando muito errado aqui. Pegar outra missão aqui. Pra gente poder enfrentar mais alguém. Porque a queda ali nem contou, né, velho? Que eu tava tão noob que... Meu amigo. Ó. Já tô com 185. Calma aí. Na bloodline. É. Já tô com 185. Caraca. Oi. Desse teste V2 eu quero muito ver como é que vai funcionar, mano. Quero muito, muito ver. Eu só acho que na hora do PVP, esse V não vai funcionar muito bem, mano. Se o cara ver eu usando esse jutsu, eu acho que, né... Acho que ele não vai meio que cair, não. Mas tranquilo. Vamos vir aqui. Vamos usar o R1. Toma aí, ó. Pô. Eu mato nenhum tapa, mano. Era o meu ninjutsu que não tava upado, mano. Era o meu ninjutsu que não tava upado, mano. Mas que isso. Rapaziada. Olha só isso daqui, mano. Olha esse olho. Olha esse olho que top. Deixa eu desativar aqui e me ver uma coisa. Eu tô curioso. Porque apareceu uma marquinha ali. Eu não tinha aquela marquinha no rosto, não, velho. No meu ponto de vista, eu não tinha, não. Deixa eu tirar aqui, ó. Não. Eu tinha sim. Caraca, mano. Nem tinha percebido. Não. Saiu, ó lá. O que que eu falei? Saiu. Eu ativo esse daqui. Ah, não. Acho que é porque eu tava lutando contra o NPC, mano. Eu tenho quase certeza disso. Mas olha só, mano. Mudou muita coisa aqui nesse jogo. Simplesmente agora eu tô perdido. Se vocês querem que eu comece a gravar aqui, talvez, uma possível série de Nubia Pro, mano, comenta aí, beleza? Então esse foi o vídeo. Espero que todo mundo tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder as notificações de mais um vídeo. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.